E aí gente, Hacker Mano aqui, no vídeo de hoje a gente vai terminar sobre o Deep Blue, finalmente, e aqui gente vai ser a parte final do artigo que vai falar sobre o opening book. Gente, isso aqui é muito importante, porque esse opening book, eles vão falar aqui que foram criados anualmente, né, pelo Joel Benjamin, que é um grão-mestre de xadrez, e outros também grão-mestres, que foi o Nick de Fermin e John Fedorovic, enfim, e Miguel Elescas, né, então um, dois, três, quatro grão-mestres, né, eles fizeram esse sistema de jogadas que chegava a quatro mil posições, né, então basicamente é o banco de dados do sistema. Então não é um sistema de inteligência artificial que nem o Deep Blue, quer dizer, que nem o AlphaZero. O AlphaZero da DeepMind, que a gente já viu no canal, ele usa inteligência artificial, além do Marco Monte Carlo Tree Search, pra não só colar as melhores jogadas, mas também pra aprender novas jogadas, né, pra conseguir aprender sozinho. A questão é que o Deep Blue não é assim, ele é fixo, do jeito que programou, não vai melhorar, nunca, não vai melhorar, só vai melhorar se os programadores melhorarem o programa. Então é uma diferença bem importante, e que mostra que o Deep Blue, ele não tem inteligência artificial, e não tem um banco de dados dele, é fixo, e ele foi feito manualmente, com diferença do brutal aí do AlphaZero, por isso que esse tema é infinitamente melhor do que qualquer outro jogo de xadrez, até com Stockfish, talvez, porque simplesmente ele aprende com o tempo e fica melhor. Então não importa quanto você tem um programa fixo bom, é muito melhor um que aprende com o tempo, né, enfim. E basicamente, esses opening books, né, por exemplo, seria, por exemplo, aberturas do xadrez, né, como por exemplo, o jogo italiano, no caso, eu acho que tá focando na parte das pretas, né, enfim, a defesa siciliana, aqui essa defesa, né, slave defense, enfim, você projeta isso no banco de dados do computador, pra ele conseguir, sabe, processar essas jogadas, pra você saber qual são as melhores jogadas. Então, esse sistema que foi feito por esses grão-mestres, é essencialmente importante pro Deep Blue, realmente ter ganhado do Gary Kasparov, porque não é questão só do hardware, não é questão só do algoritmo, que não é tão incrível assim, né, normal. A questão principal é o hardware também, mas também esse banco de dados, que foi feito acuradamente por quatro grão-mestres. Então, sem isso, o Deep Blue não teria nem chance de ganhar contra o Gary Kasparov. Enfim. Aí, eu tô mostrando aqui no chess, né, que dá pra você ver ali na direita, né, as diferentes aberturas, né, que é a mais conhecida, King Paw Opening, eu não sei em português, Petrov Defense, enfim, um cavalo ali em FS3, enfim. Outra coisa que eles tinham é um livro estendido de jogadas, né, que é um mecanismo que permite um banco de dados bem grande de jogos, de grão-mestres, né, pra influenciar diretamente no jogo do Deep Blue. na abscência de não ter, né, um opening book, uma informação do opening book. Então, vamos supor que, tipo, daquele banco de dados que a gente viu que tinha quatro mil posições, ele não tinha uma resposta pro que tava acontecendo no jogo. Até porque o número de jogadas no xadrez é absurdo, meio infinito, é muito, mas eles tinham uma coisa que eles poderiam usar esse livro estendido, que seria um negócio mais... mas na internet, mais ou menos. Então, ele poderia usar banco de dados de jogos, né, diferentes, de 700 mil, tá falando ali, né, banco de dados de jogos, pra formação, pra usar isso no... no jogo do programa, né. Então, o programa, ele não tem só aquele banco de dados fixo, né, mas também esse banco de dados mais... acho até mais importante, de certa forma, na questão de, sabe, ter mais dados pra realmente jogar da melhor forma. Quanto mais dados, mais você joga melhor, né. E também pra partes finais do game, né, tinha um banco de dados só pra endgames. Pra quem não sabe, o xadrez é dividido em... assim como o LoL, outros jogos também, não sei se dota também, a gente fala early game, mid game, late game. Nesse caso aí, tá escrito end game, mas late game eu acho que também tá certo. Que seria quando o jogo tá meio no fim, né, que aí é totalmente diferente, às vezes cada um tá com poucas peças. E aí ele vai falar que Deep Blue, ele tem um sistema, esse sistema, esse banco de dados, né, de jogadas só em que você só tem cinco peças, né, ou menos. Pra... Porque é estranho, né, o computador é contra você, quando tem poucas peças, é um... É, você tem que ter um pouco de agilidade e de precisão. Então, é... Isso daí é importante aí pro computador, porque pra nós a gente tem precisão, é, quando tem poucas peças de forma simples, mas o computador talvez seja mais difícil. Aí tem esse sistema aí de end game, database, pra isso aí. E conclusão, o Deep Blue foi bem sucedido, né, só que depois disso, gente, não teve nenhuma partida a mais do Deep Blue. O Deep Blue foi fechado, e a sua história foi concluída, né. Então, é... A questão, eu acho que foi assim, eles perderam em 1996, e a IBM era uma empresa, não a gente tinha. É, hoje não é, como eu já falei, mas naquela época era uma empresa, não a gente tinha do caramba, que era a pior empresa possível, imaginável, era IBM. Da questão de ser, de se achar melhor, é... De ter aquela coisa mais retrógrada, da... do... Era um nicho, naquela época. Hoje em dia é uma empresa muito boa. Mesmo assim, eu não trabalhei lá, eu não gosto da história da IBM. Enfim, é... Basicamente, eles perderam em 1996, uma derrota, né. Pô, IBM fez um computador, não conseguiu. Quando eu ganhei em 97, mano, não precisa de revanche. Porque se tem revanche, de repente a gente perde. De repente, o Gaspar Aude faz uma coisa tipo, rock balboa, vai treinando, sei lá, com o dedo só, não sei, chá 3, enfim. Então, eles estavam, provavelmente, com certeza foi isso, medo, né. Pô, ganhamos, acabou. Todo mundo já tem que saber que nós somos poderosos aí, nós temos o melhor programa de xadrez, usando a nossa capacidade computacional, e aí o Deep Blue foi fechado. Talvez daqui seja errado, de repente minha teoria seja errada, mas eu acho que sim, foi errado sim, da partida do Deep Blue, perder primeiro em 1996, em 97 ganhar, e depois não ter rematch. Tava um a um, né, tecnicamente. Porque a primeira, o Kasparov ganhou, a segunda ele perdeu. Mas se você fosse ter outra, sei lá, um ano depois, dois, mas não teve, né. Com certeza a IBM não quis. Mas enfim, gente, era isso. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Eu espero que tenha sanado as dúvidas sobre o Deep Blue. Muita gente fala, nossa, o Deep Blue é conspiração, teve interferência, mas é estranho, né, porque como, é estranho falar que teve interferência, porque quem, que pessoa, viva, ali, poderia, ganhar do Gagher, Gagher e Kasparov tão facilmente, que nem aconteceu em 1987. Poucas pessoas, né, tipo, um número bem seleto de pessoas, ele era o melhor do mundo, um dos melhores da história. Então, é, gente, não teve alteração, é meio idiota falar isso. O computador, o programa em si, não é, não é grande coisa. O código que eles mostraram ali, é normal, é o padrão da época, né, dos algoritmos da época. Então, não é o algoritmo que é incrível. A questão é a, o banco de dados, excelente, aquele opening book, do stand-in book, um que tinha 4 mil jogadas, feitas por gão mestres, e outro de 700 mil jogos de gão mestres, que ele usava na sua, evaluação de jogadas, né, pra saber qual é a melhor jogada. E, seus chips, de 3Search, que tinha muito, né, é, 30 nodes, gente, com processador, gente, é muita velocidade. Até para os padrões atuais, é uma velocidade, considerável, é muito melhor do que qualquer computador, que você vai ver por aí. Na questão de memória, não, mas na questão de velocidade, de processamento, era bastante. Não é o computador que você tem em casa. Então, era realmente um super computador, e que era até usado, em, em, em coisas, em, na, que a NASA usou em 1997, em viagens pra Marte. Então, gente, o negócio é tryhard. é, é, então é, não, não, não é certo você, é, sem fatos, tentar dizer que o Deep Blue foi uma farsa. Não. Deep Blue, realmente, ganhou do Gary Kasparov, e foi a máquina que ganhou do Gary Kasparov. Deveria ter tido revanche, e o código com fonte deveria estar aberto hoje em dia, totalmente, né, não só essa parte, mas, eu acho que o código com fonte é de menos, porque eles explicaram como funciona, o código com fonte não é necessário. A questão principal é que, é, deveria ter tido um rematch, né, agora não é possível, né, porque o Deep Blue tá, 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 tá desatualizado agora. Mas, é, eu acho que deveria ter tido um rematch, e foi, eu acho que foi errado da parte da IBM não ter um rematch. De repente, eu não sei se o Gary Kasparov não queria, enfim, eu não sei. Tô teorizando. Mas, pela IBM que eu conheço, dessa época, todo mundo conhece, né, você pode ouvir da história da IBM, nessa época, ela era uma empresa realmente, é, deplorável, né, mas, enfim. Espero que tenha sido útil, lembrando que a IBM, hoje em dia, é uma empresa muito boa, muito aberta, sim, ela mudou, lá pra 2004, ela começou a mudar, abertamente, né, mas, enfim, espero que tenha sido útil esse vídeo, até o próximo!